A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca-a num candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter Querido irmão, querida irmã Estamos começando uma nova semana Depois de termos vivido o domingo No serviço a Deus, na participação da Eucaristia E temos a semana toda para testemunhar as verdades de nossa fé E testemunhando-as, nós queremos ser capazes com a força da presença do Senhor A força para que esta vida de Deus se espalhe Não somos pessoas chamadas a estar convencidas de saber tudo Quando se pensa ter muita coisa Até o que nós imaginamos ter pode ser nos tirado Queremos começar a semana com a abertura da nossa alma Com gente que quer acender a luz com simplicidade Com gente que quer manifestar através do testemunho A palavra do Senhor Nós queremos começar desta forma a nova semana Não sabemos muito Precisamos aprender E sempre de novo Somos discípulos, somos alunos, somos aprendizes Que nosso Senhor abro o nosso coração A fim de que ninguém comece com orgulho Esta nova semana de trabalho Que é presente do próprio Deus E a luz do Senhor Iluminará todos os recantos de nossa vida E nós seremos como o quê? Esses fachos Que levam a luz do próprio Deus Para as outras pessoas É palavra de vida eterna O que Deus Obrigado.